E aí, galerinha do estilo frame, tudo bem com vocês? Helena passando por aqui Tá chovendo! Tá frio, como vocês podem ver Tô toda cagada de gesso, faz parte, a gente tá fazendo a parte interna Mas eu tô aqui fora agora e eu quero mostrar pra vocês Como é que ficou a nossa fachada, ok? Com placa de 10mm de espessura, tá? E sistema Base Coat da Estô de acabamento Ficou super legal O Base Coat é aquela argamassa flexível, né? O da Estô vem em pó Aí você mistura com a água, bate no balde, né? Bate bem E fica super legal E você usa com tela de cobertura A gente usou a tela de cobertura da Estô mesmo, tá? Vou mostrar pra vocês como é que tá Vocês querem dar uma olhada? Tá ficando bacana Essa aqui é a nossa fachada que a gente fez com 10mm Pra vocês terem sabendo O Beral já tá com Base Coat O Beral a gente tava fazendo tudo com Glass Rock X O pessoal tá até olhando a parafusão Olhando as plaquinhas do Glass Rock X Tá? Então, esse lado aqui Tem sai blusa Ele é com placa de 10mm Cê tá vendo? A gente fez esse desenhozinho aqui do rodapé E o desenho da sai blusa Com as placas de 10mm mesmo Bacana, né? Aqui nessa fachada aqui É a chapa de 8mm Cês tão vendo? E aí cê vê a diferença Aqui é tratamento de junta, né? De um lado tratamento de junta Do outro Base Coat Aí cê vêem como é que a junta Fica bem diferente No tipo de acabamento Depois quando tiver tudo texturado Fica melhor pra vocês entenderem Até o rodapé Rodapé ali é Flex e o destô Do outro lado Elastimente Da Dry Leves E ali é o café Cês já viram o café? O café tá me acompanhando aqui na obra Nessa jornada maravilhosa E aí Curtiu o acabamento com o Base Coat? Então Beijinhos pra vocês Pra você que tá me acompanhando Helena da Roça Empatida ao Férez Aqui nesse frio Nessa chuva Mas que continua construindo Tchau Tchau Obrigado.